Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo de comprinhas pra vocês Eu sei que a gente tá muito atrasada, mas é comprinhas do inverno Então é o que a gente fez no inverno, tá? Então levem assim Então é isso, são algumas blusas, alguns casacos e algumas botas Vamos começar? Os preços vão estar todos lá no blog Porque a gente vai olhar direitinho antes de falar pra vocês Então dá uma entradinha lá no blog que vai estar tudo lá A primeira comprinha foi essa blusa aqui Olha, ela tem aquele militarismo Ela tem esse negocinho aqui pra dar nó aqui embaixo É a camisa Já tem look com ela lá no blog, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra vocês A segunda comprinha é da Besni Essa blusa também é da Besni É essa blusa aqui de lã Olha que linda, ela é cheia de paetê Ela brilha muito É muito linda e é de ombro caído Também é da Besni A terceira comprinha foi essa blusa aqui Olha que linda, ela é cheia de cabelo enorme Foi na Renner, eu acho, que a gente comprou ela Olha que linda Ela é bem pro frio mesmo, ela é bem quente Muitas blogueiras já tiveram look no blog com blusa rosa, dessa Tem na Renner, logo que você entra, tá tipo o auge da Renner A quarta comprinha foi em uma loja chamada... Eu não lembro, Collins eu acho Collins? Eu não lembro, mas vai estar tudo lá no blog, então fiquem tranquilas Essa blusa aqui também já tem look com ela no blog Foi a blusa que eu usei pra ir no encontrinho do Lu Nossa, caiu tudo aqui embaixo Foi a blusa que eu usei pra ir no encontrinho do Lu Ela é cheia de furinho assim Dá pra ver os detalhes dela melhor no blog E nós também compramos essa aqui que eu tô debaixo aqui Olha, ela também é igualzinha É que eu coloquei ela pra gravar Ela é igualzinha Só que ela é sim, tem um pouquinho mais comprida E essa aqui é um pouco mais aberta, os furinhos Essa aí é mais fechada já, menos transparente Outra comprinha foi essa aqui, esse casaco da Marisa Ele é bem quente mesmo Olha, é um casacão mesmo Olha, ele é todo assim, é de pintinha branca Ele é um super casacão com esses botões enormes aqui Acho ele lindo Ele é pra usar bem, bem no frio mesmo E a última comprinha que nós usamos de roupa assim, de frio, pro inverno Foi esse blazer aqui Olha, ele é lindo Eu não sei se vai dar pra ver Ele tem uns desenhos de flor Acho que tá dando pra ver, né? Ele é irrelevo, os desenhos de flor É, ele é lindo, super quentinho Com flor aqui no meio E a gente comprou Na Renner? Ou na Marisa? Foi na Marisa Vai dar tudo no blog certinho pra vocês O preço, a marca e tudo mais Agora vamos para as comprinhas de sapato Desculpa a gente tá olhando pra cá toda hora É porque como a gente tá em duas, né? E a tela assim não é muito grande Então a gente tá olhando pra ver se tá enquadrando tudo certinho Então, a primeira comprinha de botinha que nós fizemos Foi essa aqui Olha que linda, meninas Ela é uma botinha normal, preta É bem básica assim Então a gente comprou igual pra sair assim Usar em qualquer lugar que é muito básico Nós compramos na Besnir também Na Besnir? É Outra bota que nós compramos na Besnir também A gente compra tudo na Besnir, né? Foi essa bota aqui Olha Ela tem umas caixinhas douradas aqui Aí tem essa fivela dourada aqui É bota básica assim Ela não é clicando muito alto É clicando assim Normal Ela aqui atrás tem esses detalhes assim Tipo Tipo um jogo da velha Sei lá, não sei explicar Dá pra ver aqui, ó É bem básica assim Pra usar também Pra ir trabalhar Essas coisas Outra bota que nós compramos Nossa, esse inverno Foi o bicho em botas É Foi essa aqui Mamon Ops, deixa eu por aqui Aqui Tem essa fivela aqui atrás Aqui ela é de elástico Essa partezinha aqui dela É toda de elástico Olha que linda Eu não lembro A gente comprou essa Ah, foi na Besnir Junto com as botinhas É Essa aqui a gente comprou No mesmo dia das botinhas Olha que linda Tem essa fivelona aqui Bota bem básica mesmo E uma bota que eu comprei esses dias Eu estou amando É essa aqui Nós compramos na Martinez Ela tá até com etiqueta Olha Ela é linda, linda, linda Ela tem essa fivela aqui Em dourado E ela tem esse detalhe aqui E ela que vai ir mais ou menos Até o joelho Sabe, olha Ela é linda Nossa, eu tô apaixonada por essa bota Essa aqui também é bem parecida Olha Ela é bem parecida Só que ela tem alguns detalhes diferentes Olha Essa aqui tem essa fivela bem aqui em cima Tem esse caidinho aqui E essa fivela aqui embaixo Essa aqui é toda Dessas almofadinhas assim E essa aqui na frente não é Olha toda Ó, tá vendo? As duas são bem grandes Pra ficar no joelho Aquelas que estão usando no joelho E as duas nós compramos na Martinez Logo vai ter look com elas no blog Então foram essas nossas comprinhas Esse inverno Foram poucas Mas eu amei tudo Sabe quando você ama tudo o que você compra? Então eu amei tudo, todas as peças Espero que vocês tenham gostado Vai estar tudo no blog Nome, preço e tudo mais Não se esqueçam de conferir o look das duas blusas Que já tem lá no blog Os links vão estar aqui embaixo Quem gostou do vídeo Dá um curtir pra gente Pra ajudar a divulgar Então é isso Beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau